Com a chegada do período de inverno amazônico, a Polícia Rodoviária Federal faz as principais orientações e fala sobre os cuidados que os motoristas que irão pegar as rodovias federais do estado do Amapá precisam ter. Nós conversamos com o inspetor da PRF no Amapá, Jean Pantoja. Ele passou mais informações sobre essas orientações e cuidados. Todos nós sabemos que o período inverno, o período chuvoso aqui no Amapá, ele inicia em dezembro e vai até meados de março. E nesse período, com certeza, o motorista tem que tomar alguns cuidados, porque aqui é muito peculiar. Tem estrada de chão, então se torna um risco a mais para que o condutor realmente tenha mais prudência, mais cuidado, principalmente nas estradas de chão, que elas costumam ficar bastante lisas e também com lama, então isso aumenta os riscos de acidentes e de colisões. E também é importante destacar o principal cuidado de estarem atentos às sinalizações nas estradas. Exatamente. Período chuvoso, normalmente a pista fica molhada, acumula de água, então é bom que o motorista reduza sempre a velocidade. Para não correr risco de um veículo sofrer uma aquaplanagem. Movimentos bruscos, freadas bruscas, o excesso de velocidade é um perigo, porque você não consegue frear o veículo com mais eficiência, caso você precise. E o acúmulo, a pista molhada, ela dificulta bastante. Pneus também são essenciais, os pneus têm que estar em bom estado de conservação. Um pneu é bom, ele freia com mais eficiência, então todos esses cuidados o motorista tem que ter. Sempre verificar também os freios, fazer aquela revisão no veículo para verificar se os itens essenciais, como limpadores, freios, estão realmente funcionando. E é claro, reduzir sempre a velocidade, porque nesse período é difícil você frear com mais eficiência, se a pista estiver molhada. E para não correr esses riscos também, você tem que manter sempre uma segurança, uma distância de segurança do veículo da frente. É importante também, inspetor, nós falarmos sobre os cuidados com a prevenção, por exemplo, sempre realizar a manutenção no veículo, verificar se está tudo certinho. Exatamente, manutenção é essencial, como já falei, a questão de freios, limpadores também, em período chuvoso, começa a dar aquela garoa, então você tem que estar com o limpador também. E é sempre bom também a gente ressaltar que em estradas de chão, aqui no estado especificamente, existem muitas ladeiras. E aí o motorista tem que realmente andar em marcha reduzida, mais lenta, principalmente nas subidas e nas descidas, para correr o risco de deslizar na pista. Porque aí você pode tomar a pista contrária e pode haver uma colisão frontal. E com certeza, durante esse período também, as ações da Polícia Rodoviária Federal continuarão nas estradas. Exato, esse período, período de férias, período de inverno, nós já temos um planejamento, que é o nosso planejamento anual, que é a Operação Rodovida. Essa operação, ela inicia em dezembro e vai até fevereiro. Por quê? Porque nesse período, é período onde há o maior fluxo de veículos nas rodovias federais. Por causa do período de férias, férias de dezembro, final de ano, férias de janeiro, carnaval, então a PRF, ela se programa anualmente para que reforce o policiamento, fiscalize esses itens essenciais, tudo isso no intuito de evitar acidentes, prevenir acidentes e principalmente salvaguardar as vidas. Inspetor, em caso de dúvida, as pessoas podem entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal através das redes sociais, através da sede? Exatamente, nós temos dois telefones, um de emergência, que é o 191, que ele funciona 24 horas. E também nós temos um telefone WhatsApp, que ele funciona 24 horas também, que normalmente a gente divulga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, se você, porventura, vier a precisar da PRF, você tem esses dois números à disposição. 191, 24 horas, e o telefone de WhatsApp, que é o DDD 96984166207. Repetindo, 984160267. Para a gente finalizar, inspetor, ressalte novamente os principais cuidados e as principais orientações para os motoristas, resumidamente para a gente. Bom, em primeiro lugar, obedecer a sinalização da pista, né? Se a sinalização consta na pista 60, 80, 100, essa sinalização, primeiramente, tem que ser obedecida, não exceda a velocidade. Segundo, se estiver chovendo, você tem que ter a tensão redobrada, diminua mais ainda a velocidade. E terceiro, se a pista estiver lameada ou muito molhada, você tem que ter a tensão e reduzir e andar numa marcha mais lenta. Para isso, você não vai correr o risco de frear, você não vai correr o risco de frear de forma abrupta também. Então, se você tomar esses cuidados, certamente você vai andar de modo mais preventivo. O motorista tem que ter a consciência de dirigir de modo preventivo, a fim de evitar acidentes e, principalmente, salvar vidas, que esse é o nosso maior papel da Polícia Rodoviária Federal. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal através dos números repassados ou através das redes sociais. Retorno com você no estúdio.